Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui, mais um vídeo diretamente o que? Da Argentina, pois é, estamos em Buenos Aires com a tropa toda Rafa, Luiz, Matheus e Giovanna, e ainda tem quem? Enaldinho e Aninha E a gente tá aqui pra fazer uma conexão pra Bariloche, que é o nosso destino final Então assim, o Enaldinho e Aninha já foram porque eles estão em outro voo Eu, Luiz, Rafa, Matheus e Giovanna, a gente vai passar praticamente o dia nesse aeroporto e vovo... Ali e o Enaldinho não estão aqui agora porque eles já foram, eles já estão no voo dele, eles estão num voo diferente do nosso E a gente vai passar praticamente, assim, quem sobrou, né, vai passar praticamente o dia inteiro no aeroporto Então eu vou logar pra vocês, a gente acabou de chegar praticamente, você que não acompanhou o último vídeo não vai entender isso aqui Que é uma herpes bucal que começou anteontem, enfim, gente, é quando você tá estressado, com imunidade baixa, então ignorem Se vocês quiserem dar um nome pra ela, comenta aí que eu quero que vocês deem um nome pra minha herpes dessa viagem Pode ser Filomena, pode ser Gertrudes, enfim, comentem Aqui tá muito frio, aqui já tá 13 graus e tá muito frio Tá ventando, tá vendo? E a gente também tá perto do mar, ó, então quando a gente passou por aqui, ó A gente passou, tipo, por aqui, assim, na rua, a gente já sentiu muito frio e ficou apavorado Com medo do que a gente vai encontrar pela frente, né Bariloche é o destino de quem quer ver neve Então, assim, se aqui tá 13 graus, que é Buenos Aires e a gente quase morreu de frio Imagina quanto tá lá em Bariloche A gente deu uma olhadinha e parece que tá menos um Então, assim, a gente tá se preparando um pouco Enfim, gente, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos de viagem E acompanha esse vídeo aqui pra ver como que vai ser essa viagem Como que vai ser esse dia aqui no aeroporto E também o nosso encontro com o Enaldinho já lá em Bariloche Se vai tá muito frio, se não vai tá, acompanha aí Bom, então a galera tá aqui, a gente acabou de tomar café Luiz, Rafa, Matheus e Gi E agora a gente vai despachar essas malas Que a gente teve que pegar tudo de volta E aí vai ter que despachar tudo de novo Então, gente, deixa eu explicar por que o Enaldinho Não está com a gente Por que que deu esse rolê todo Seguinte, a gente tava no Rio A gente encontrou com o Enaldinho no Rio de Janeiro Daí a gente chegou e pegou o mesmo voo pra Buenos Aires De Buenos Aires Tu viu, tu viu aquele cara lá Tá seguindo a gente desde que a gente entrou aqui na sala de embarque Tá seguindo a gente? É, ele tá vindo atrás da gente desde aquele de branco ali Olha, mostra lá, mostra Aí ele fica disfarçando assim Só que ele tá seguindo a gente desde a sala de embarque Antes da sala de embarque, quando a gente tava indo lá pra despachar Ele tá atrás da gente Eu fiquei só observando, porque tipo, é a mesma pessoa, sabe? Mas... Não sei por que, também Eu não vi não, eu não vi não Mas agora ele parou ali, né? É, ele tá ali Aí só que tipo assim, ó, tá vendo? Ele tá virando pra olhar pra gente Ele fica olhando toda hora pra gente Ele fica olhando pra fazer as pessoas assim Pega a bolsa Pega a mala Vê se todas as malas tão aí Não, tá tudo aqui, mãe Tem que ficar de olho, porque a pessoa... A gente também não pode dormir Quem sabe querendo dormir, melhor não dormir É, a gente tá querendo dormir Pelo amor de Deus A gente já fez até planos de deitar aqui, gente Não, Felipe, não Vai falar o que, Felipe? Vou lá, então só chega perto pra ver se ele vai falar Não, Felipe, não Gente, Felipe, vai Meu Deus, ele tá indo Não, 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 não Gente, o Felipe tá indo Ele não tá com mala nenhuma, né? Sério? Meu Deus Ele virou Tá atrás da moça da limpeza Felipe passou pra lá Ele virou de costa de novo Ele virou de costa de novo O Luiz passou pra lá e não voltou Eu não sei Eu vou lá atrás dele Ele passou pra lá e não voltou Não sei se ele foi falar com algum segurança Ele entrou numa loja Pra disfarçar, provavelmente Cadê ele? Ai, tá ali É muito perigoso, gente Em aeroporto a gente tem que ficar muito atento às bagagens Pra pessoa não pegar a sua bagagem Pra pessoa também não colocar coisa na sua bagagem E aí? Tu viu que ele ficou me olhando? Eu vi E sabe o que o Matheus falou? O quê? O Matheus falou que o celular dele tava desbloqueado Que acho que ele tava gravando alguma coisa Estranho, né? É, você tá vendo o celular dele? Ele realmente tava desbloqueado Tá falando dele foi? Tu viu que eu entrei aqui pra disfarçar? Não, eu acho que ele entrou na banca mesmo Eu vi que você entrou pra disfarçar Muito estranho Mas ele tá desde lá de trás? Tá desde lá de trás Quando tu viu que eu cheguei ele ficou assim É, então, exatamente Ele botou o celular pra frente Isso que o Matheus falou Ele botou o celular pra frente O celular tava pra trás Eu não sei se ele... Ele pode ser, sabe o que? Um policial Sabe aqueles... Aeroporto É, tem isso Pode ser Ele tá de olho na gente Será que tá desconfiança da gente? É, pode ser Gente, a gente já entrou aqui no avião Esse é o segundo avião da nossa viagem E aí daqui a gente vai pra Rosário De Rosário a gente chega em Bariloche, né, Rafa? Uhum E olha só Eu acho que o cara bem entrou no avião Cara, a Rafa tá falando que o mesmo cara Entrou nesse avião Ele tá sentado ali Ela tá falando que é um desse aqui Eu tenho certeza, eu vi A Rafa veio entrando E o estranho é que ele não tem mala nenhuma Ele tá sem mala nenhuma Sem nada, né? Quem vai pra Bariloche sem casaco? É Ele pode dizer Rosário Rosário, é frio? Eu sei Mas aqui já tá frio? É E ele tá sem casaco Ele tá só com uma blusinha Eu não sei, gente Se no meio do voo ele vai se revelar um policial Porque eu e Felipe a gente acha que ele é um policial Policial? Ah, faz anos Ai, gente Será? Pra quê? Eu achei bem estranho É Mas tava pensando aqui que o avião não tá muito cheio Se ele não tiver muito cheio assim Eu vou tentar deitar pra dormir Cara, eu também E se ele for funcionário? Ah, pode ser funcionário Não, funcionário no dia de folga O meu pai, quando tá no dia de folga Ele viaja assim? Ele pode viajar assim Tipo, de boa Ah, pode ser Cara, eu tô achando que o voo vai vazio, gente Meu Deus Meu Deus, gente Não, quando descer em Rosário a gente... Então quantas horas tem Rosário? Tem que em Rosário Eles vão sentar, né? Se você sabe Sim Então quantas horas? São duas horas? Se você vai fechar as postas, não sei Meu Deus, o sonho vai se realizar Igual Orlando A gente tá falando que dá pra deitar, tá vendo? A gente vai querer, tipo, primeira classe A gente vai subir isso aqui E tipo, sobe? Sobe Graças a Deus Ai, a gente vai deitar aí E dormir infeliz Gente, eu consegui Deitada Já estamos chegando em Rosário E eu tô torcendo pra ninguém entrar aqui Nesse lugar Pra eu poder continuar deitada e dormindo Ó, vou mostrar pra vocês A gente tá chegando em Rosário Olha só, o tempo tá bom Tá lindo A gente nem vai sair do avião A gente vai só esperar Acho que a galera que vai entrar, né? Vai continuar aqui mesmo Finalmente nós chegamos em Mareloche Já com essa vista Ó, o avião tá ali A gente acabou de sair E olha isso Que coisa mais linda Meu Deus Tem que ir que a galera Tem que ir pra lá na frente Desculpa Eu consegui dormir uma hora Nesse voo Tinha muita criança Nesse voo, gente Mas eu consegui dormir Foi o único voo que eu consegui apagar Assim, que eu não fiquei acordou Sabe? Mas cara, olha só essa vista Coisa mais lisa A Aninha e a Naldinha já mandaram mensagem Falaram que a comida do hotel Não é tão boa E é cara Provavelmente a gente só vai tomar café no hotel mesmo Eu acho que eles estão com muita fome Acabaram comendo por lá A gente vai tentar não comer lá A gente já chegou aqui no hotel Nossa, que perrengue Mas é o tipo de perrengue que eu amo, né? Vocês sabem Olha essa vista Preciso mostrar pra vocês Bom, essa é a vista do nosso quarto Ali, gente, ó É porque tá anoitecendo Mas ali é tudo montanha com neve Tá vendo? Ai, credo Minutinho Minutinho já tá aqui pronto Pra gente ir pro centro Que isso? Olha lá Gente, olha Matheus tá de blusinha Matheus tá de blusinha, gente Ele vai pular na piscina Tá, vamos pular na piscina com a Ananda Gente, ele tá de blusinha Pô, aqui tá gostosinho Daqui a pouco ele vai ficar Não, tá de blusinha Tá de blusinha É verdade É verdade É verdade Eu fui na piscina daqui do hotel Entrou? Não, aí eu peguei Tipo, assim Ela tinha uma Tipo, partes dela Tinha um película de sigilo Mentira Foi tentar de pegar pro vídeo Coloquei, mano Congelou minha mão É mesmo? Então ela não é aquecida? Não Mas eu tô pra entrar Se tu não vai, eu entro, eu entro Do lugar eu não entro não Olha essa vista Socorro Agora a gente veio aqui na cidade Tá 2 graus Todo mundo empacotado Menos o pessoal de Minas Que não sente frio Mas como a gente é do Rio A gente sente muito frio E a mão tá congelando A gente tá procurando um lugar pra comer E aí eu mostro pra vocês Assim que eu encontrar Porque eu tô com muita fome Gente, eu não almocei A gente não almoçou A gente só viveu comendo pão Biscoito E nuts O dia todo comendo isso Então a gente quer comer uma carne Uma batata frita Uma coisa bem gostosa Caramba, ela vem com um face porrezinho Olha que top O editor da Stephanie vai tá vendo a gente pegar A câmera dela O editor da Stephanie Tamo aqui Roubamos a câmera da Stephanie Tamo testando a câmera E é isso Um beijo pra você Meu prato chegou, galera Isso aqui Eu acho que é ser O que eles falam E um macarrão É tipo um nhoque O que ele falou? Eu não quero um nhoque O que? O nhoque Tipo nhoque Mas ele falou que era da eslomo Primeiro isso aqui Que é uma massa que a gente aprendeu Mas esqueceu Tem queijo? Opa, cara Ah, muito obrigada Muito graças Queijo O seu tá sem sal? Tá Parece que ele é assim mesmo É Parece que ele é assim mesmo E a carne é boa? A carne é boa A carne temperadinha Isso aqui é queijo? Não sei Eu acho que é molho branco Não sei Aqui, ó Tem queijo ralado, hein? Gostou da carne? Ó, toma Gente, agora deve ser Mais ou menos 11 horas da noite Eu já tomei banho Botei meu pijama Olha, meu pijama é de natal De frio E tô tomando coragem Pra trabalhar mais um pouco Ali no computador Hoje já foi muito longo Gente Sabe quando você não dorme? Parece que eu não dormi Eu sei que eu cochilei no avião Entendeu? Eu sei Mas é um sono picado Então eu tô doida Pra deitar num lugar assim Simplesmente relaxar Simplesmente dormir Então assim Tô contando as horas Sabe? Os minutos Falar Só falta fazer isso Só falta fazer isso Mas sério Tá sendo incrível Esqueci de falar aqui pra vocês Qual foi o rolê Porque quando eu comecei a contar O Luiz veio falar do cara Que tava seguindo a gente Então foi assim O Reinaldinho e a Aninha Não vieram no mesmo voo que a gente Eles vieram Chegaram aqui muito mais cedo Tanto que quando a gente chegou aqui A Aninha tava correndo Fazendo a caminhada dela Enfim E a gente tava acabado Porque a gente ficou praticamente 6 horas esperando Pra pegar o outro voo E esse outro voo Que a gente pegou Demorou 4 horas Pra chegar aqui O voo do Reinaldinho e da Aninha Demorou 2 horas Porque o nosso parou Enfim Deu o maior rolê Por isso que a gente demorou mais Pra chegar Então a gente ficou bem cansado Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês Eu amo um perrengue de viagem Eu amo esse tipo de perrengue Adoro Mas agora eu preciso descansar Pra poder aproveitar ao máximo Deixa eu mostrar aqui como tá A gente já colocou aqui Alguns equipamentos Pra gravação Tem aqui meu computador também E algumas coisas do Luiz Olha o Luiz ali Nossas bagunças Água que a gente comprou Eu esqueci de mostrar Que a gente comprou água Porque isso faz muita diferença Na minha vida É que essa água é boa, né? É boa Uma vez que a gente comprou água Que era ruim Que era ruim zona, é Gente, eu adorei isso aqui, cara Eu adorei essa cozinha pequenininha Caraca, eu adorei muito É, aconchegante, é prático Sei lá Tem um armarinho aqui Posso abrir? Deixa eu ver o que tem aqui Ai, ó, copos Ai, meu Vamos fazer um vídeo amanhã Explorando o condomínio aqui no Amazon Acho que a gente tá de noite É porque tá muito frio Tá, então Mas seria por isso Entendeu? A gente nunca explorou um local Tão gelado Sabe? É, pode ser Quanto tá agora? Porque aqui é quentinho A gente não tem noção Menos 4 graus Menos 4 graus Menos 4 aqui, ó Sensação térmica Menos 4 Caraca Menos 4 graus Então A gente nunca ficou assim Ah, vamos de noite ali no shopping Nunca que a gente saia Menos 4 graus É verdade A gente tem que aproveitar Essas oportunidades Ó, aí eu deixei aqui Já minha bagunça, gente Eu deixei Hoje eu não tô com cabeça Pra arrumar nada Eu deixei aqui Eu tomei banho Passei hidratante no rosto Entendeu? Eu tomei meu remédio Eu tenho que tomar E aí eu deixei minha bagunça aqui Amanhã eu arrumo Então eu trouxe essa Doquinha aqui Pra não molhar o cabelo Na hora de tomar banho Porque eu fiz escova, né? E é isso, gente Essa cara de cansada Que vocês já sabem, né? Vocês viram aí no vídeo Tudo que a gente passou Quer dizer, quase tudo Porque eu não gravei muita coisa Como eu sempre falo Gravar em viagem é um desafio pra mim Porque eu gosto de cada segundo da viagem Perrengue Da coisa legal Da comida De tudo, sabe? Então eu fico assim Ai, meu Deus Não posso esquecer de gravar Sabe? Porque se deixar eu fico só aproveitando Então já deixa um like aí Nesse vídeo Eu mereço esse like Por conta disso E se inscreve no canal Pra não perder nada Vamos ter mais vídeos Dessa viagem Então se inscreve Pra não perder Um beijo E até mais Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança